Eu vou bater uma Ea pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma Ea pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só pra eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só pra eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só pra eu e você Yeah O chão tá vendo o beat É o deixe É o deixe E o baque, 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 baque não estrada Fala de ver com esse vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinterela Ela é da zona aqui Loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela O papo é o soneguinho Moro no barra aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater no maria pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater no maria pra ela Eu vou bater no maria pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só pra eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só pra eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só pra eu e você Puxar a ver o bim É o bg É o bg O bacto da pato da pato do bacto da estrada